Olá pessoal, muito prazer, eu me chamo Davi, sou corretor de imóveis aqui na cidade de Atibaia e região. Estou aqui hoje no condomínio Xambala 3 para apresentar mais uma belíssima propriedade, uma casa térrea contendo área de terreno de 659 metros com 246 metros de área construída. Você viu aí agora a fachada do imóvel. Garagem coberta para dois automóveis, daqui a lateral do imóvel, área dos fundos, casa toda morada. Olha que área de lazer, belíssima, bem espaçosa, uma piscina em L. Olha aí que linda, né? Isso daqui é a visão da piscina para casa. A chácara faz fundo para uma área de reserva do condomínio, que é a sala integrada com a cozinha, com seco aberto, lavabo, casa bem arejada. A cozinha dispensa. Olha aí que legal, né? Direito elevado. Tamanho da janela dessa sala. Olha o acabamento, olha o piso em porcelanato desse imóvel. Primeira suíte. Olha o acabamento desses banheiros. Coisa fina, né? De bom gosto. E para quem tem bom gosto, está aí uma bela opção. Esse daqui é o corredor. Vamos para a segunda suíte. Olha só, não tem uma lâmpada acesa, olha a claridade desse imóvel. Muito boa essa opção. Muito boa mesmo, né? Essa é a suíte master, a suíte principal. E tem o banheiro. E tem o closet. Pessoal, para você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa aí o sininho. Toda semana, novas opções. Forte abraço e até a próxima.